E vamos a outro carro que será candidato ao Prémio de Carro do Ano 1982, o novo Opel Corsa. É um carro que existe em duas versões de carroceria, o chamado Dois Corpos e o Três Corpos, que é este que estamos a ver, três volumes, e explicamos, portanto, três volumes. O primeiro volume será a parte da frente do motor, o segundo do habitáculo, o terceiro com mala. Dois corpos é o caso do carro que estamos a ver, que não tem, portanto, a mala saliente. Para o Corsa, a GM propõe três motores diferentes. Um motor de 1000 cm³, redesenhado, um motor completamente novo de 1200 cm³ e um motor de 1300 cm³, que é um motor conhecido, o que equipa o Opel Cadet. Era, portanto, uma das vedetas de Paris, sem dúvida, o Opel Corsa. Esta é a versão alta, o SR, motor 1300 cm³ e versão 2 volumes.